Aê, começa a respeitar o gente, make do 031 aí, ó Ormal vai ter o de BH, ele é mesmo, pô PL, Shake, Jay, Dudu, Cooper, pô Aê, menor, bota a porra e te chamar Final de semana, final de semana, final de semana Hoje eu tô em casa, sei que o Taquario vai ferver Mas tô sem ânimo pra nada, mas é foda, mano E o Tagazi mete gostoso, se elas não me vê no balha caça Vem atrás do mundo, e o papo que tá rolando é que medo gostoso Como quieto, elas que esplanam o carinho do moço Não tem essa de cafuna, nem de beijinho no pescoço Traficante, traja de purins, que elas quede no Tapão na raba, tapa na cara Um bloc, bloc violentão é no que ela se amar Tapão na raba, tapa na cara Parte do Buritis, quer me dar parte da Savaz Quer me dar as puta de BH, tá até pagando pra sentar Parte do Buritis, quer me dar parte da Savaz Quer me dar as puta de BH, tá até pagando pra sentar Chegou a tua vez, sua hora é essa Representa pros cria, os negretes da favela Vou te avaliar, vou te avaliar Se for acima de nove, tu pode sentar Vou te avaliar, vou te avaliar Se for acima de nove, tu pode sentar Tu pode sentar, tu pode sentar Se for acima de nove, tu pode sentar Tem putareia essa noite, tem putareia essa noite O baile tá pucando, é as piranha fazendo pose Pose pro DJ, quando vê a tropa passando Vai chamar de malvado, com a xerequinha piscando Vou levar ela pro morro, vai começar sacanagem Tem o uísque, tem balinha, escanque a vontade Tá na onda, ficou louca, dançando, tirando a roupa Faz strip pra bandido, com lança na boca Tudo filha de empresário, coisa linda, que delícia Sobe no morro, porque adora putareia Junto com as amiga no bico, faz tic-toc Vai sarra gostoso, olhando o brilho da minha glock